Hoje vamos falar de Energias do Brasil. A Energias do Brasil recebeu uma oferta do seu controlador para fechar capital e a gente tinha uma opinião e nós mudamos de opinião. E hoje estou aqui com o Bernardo Vieira, que é nosso analista do setor elétrico. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, Tiago? Vai ser interessante abordar esse tema, até porque convido o pessoal, inclusive, a olhar a live que a gente fez no passado, ali uns três meses atrás, em março, para entender melhor a mudança na nossa tese. Mas é basicamente isso. Hoje a gente veio aqui para explicar por que a gente mudou de opinião em relação à OPA de Energias do Brasil. Beleza, Bernardo, só para botar todo mundo na mesma página. Rapidamente, o que faz Energias do Brasil e o que está acontecendo? Perfeito. Energias do Brasil é uma daquelas empresas que a gente chama de empresa integrada em toda a cadeia do setor elétrico brasileiro. Então ela tem geração, distribuição, que é o principal negócio, e transmissão também. É uma empresa que hoje vale quase 14 bilhões de valor de mercado. Ela é controlada pela Energias de Portugal, que é quem está propondo essa oferta, exatamente. E aí, em dois veículos, a Energias de Portugal possui cerca de 56% das ações da Energias do Brasil. É uma empresa muito relevante globalmente. É uma empresa com mais de 22 gigas de capacidade instalada. Isso a gente consolida todas as operações. É uma empresa que atende cerca de 12 milhões de unidades consumidoras de distribuição de energia no mundo inteiro. Então é uma empresa bastante relevante que está propondo nessa OPA para a Energias do Brasil, que é o braço de investimentos deles no Brasil. Em distribuição, que é o principal negócio que eu vinha comentando, ela possui concessões em 28 municípios de São Paulo, 70 municípios do Espírito Santo, e ainda tem uma participação bem relevante na Celesc, que é a distribuidora catarinense, que atende ali cerca de 380 municípios. E nessa concessão, a Energias do Brasil tem 30% de participação. E acaba que, considerando proporcional a participação na Celesc, ela tem cerca de 5,5% do sharing e distribuição no Brasil, que é o principal negócio da companhia. Em geração, ela tem 2,2 gigas de capacidade, principalmente hidrelétrica. Em transmissão, que é um segmento que ela entrou mais recentemente, ela tem quase um bilhão de receita contratual, aquela receita anual permitida, e tem um prazo médio de concessões bastante longo, quando a gente olha a geração, cerca de 19 anos, em transmissão. Por ter entrado mais recentemente, tem um prazo médio ponderado de 23 anos, então é uma empresa que está presente em toda a cadeia, Tiago. E aí a UPA foi anunciada em março, o desejo da companhia realizar essa oferta. Na data, ela ofereceu um prêmio ali próximo de 20% para as ações que estão em circulação, o free float da companhia. As ações estavam em torno de R$19, ela ofereceu R$24 na data. De lá para cá, a empresa distribuiu, anunciou e distribuiu um dividendo, então teve um pequeno ajuste, o preço da oferta ficou em 23,73 centavos. E quando a gente olha para os prazos desse leilão, o leilão vai acontecer no dia 11 de julho. Então, os acionistas que estão olhando o vídeo aí, desejam se posicionar, favorável ou contra, vale dar uma olhada aí para tomar uma posição. Legal. E deixa eu dar alguns passos para trás aqui. Nós tínhamos um posicionamento e a gente mudou de ideia. Quando os fatos mudam, a gente pode mudar de ideia. Eu não tenho problema nenhum de mudar de ideia. E na nossa opinião, na época, era basicamente a seguinte. Eles estavam oferecendo fechar capital por uma cotação que seria a máxima histórica. E diversas ações brasileiras estavam nas mínimas de 12, 24 meses, inclusive do próprio setor elétrico. Se vocês forem buscar um vídeo que eu fiz, há uns três meses atrás, eu citava a Copel e a Eletrobras como ações que estavam em queda, enquanto a Energia do Brasil estava oferecendo pagar a cotação máxima. Então, para mim, era um caso de arbitragem. Você vender algo na máxima e comprar os pares na mínima. Obviamente, cada empresa tem um pouco a sua dinâmica, tem negócios que são parecidos, outros que não são tanto. Mas, na média, são empresas comparáveis às que eu citei. Bom, o que aconteceu de lá para cá? Todo mundo está acompanhando o noticiário. A Bolsa subiu como um foguete. Hoje, no momento que a gente está gravando, está na casa 120 mil pontos. Lá atrás, estava, se não me engano, por volta de 100 mil pontos. Então, a Bolsa subiu bastante. E essas empresas que a gente citou, Copel, Eletrobras e quase todo o setor elétrico, subiram bastante de lá para cá. Então, a atratividade da oferta se perdeu. Por quê? Porque as demais ações subiram. Eu ia vender para comprar outras. Quem tinha ações da energia do Brasil ia vender na máxima e usar esse capital para comprar outras. Só que as outras subiram muito. Então, para manter a atratividade, essa oferta teria que subir, mais ou menos, o que subiu o Ibovespa, só para ficar igual à mesma atratividade de antes. Então, o que mudou de lá para cá que fez a gente mudar de opinião? A atratividade dos outros investimentos. O custo de capital no Brasil ficou menor. Os juros já estão acompanhando, estão começando a cair. E a Bolsa já começou a subir. Então, a atratividade daquela oferta se perdeu. Para manter a mesma atratividade de antes, deveria se subir a oferta para fechar capital. Certo, Bernardo? Exatamente. Até um exemplo bem interessante que a gente até utilizou bastante aqui nas nossas discussões internas, foi em relação à Neoenergia, que é outra empresa que também é integrada no setor elétrico. Então, tem distribuição, geração e transmissão. Quando a gente volta lá para o dia 2 de março, que foi anunciada o desejo de oferta por parte da IDP, vendendo, por exemplo, 100 ações de energias do Brasil, com capital arrecadado, a gente conseguiria comprar 170, em torno de 170 ações da Neoenergia. E aí, nos preços atuais da Neoenergia, que reajustou bastante o preço, a gente conseguiria comprar entre 110, 115 ações. Então, são 30% a menos praticamente. E muito por isso, acho que é um exemplo interessante para a gente mostrar que a atratividade relativa da oferta caiu, né, Tiago? Exatamente. Então, foi basicamente isso que fez a gente mudar de opinião. Os preços relativos mudaram. Então, para manter a mesma atratividade de antes, a empresa deveria subir a oferta. Ela pode vir a fazer isso. Não existe nenhuma garantia que ela vai fazer ou que ela não vai fazer. Está em aberto. Então, Bernardo, explica para a gente. Vamos falar do grande dia. O que vai acontecer? Como deve se comportar? Quem é a favor da oferta? Quem é contra a oferta? Como é que vai ser o passo a passo dos próximos dias? Perfeito. A gente tem aí em torno de uma semana para o leilão, no dia 11 de julho. Então, acaba que os investidores que desejarem se posicionar, eles têm até o dia 10, que é a véspera do leilão, até as 18 horas, para manifestar o seu desejo junto às corretoras. Lembrando os quóruns de um terço dos habilitados do leilão para que a saída do novo mercado seja aprovada e dois terços para a conversão de registro, que é o interrompimento das negociações em bolsa. E aí, lembrando que quem está propondo a OPA também não é considerado nessa contagem. O que acontece se eu não me posicionar? Que é uma dúvida que bastante gente está tendo. Acaba que quem não se posicionar não é considerado na contagem da decisão, mas acaba tendo a mesma oportunidade de solicitar a venda aos 23,73 ofertados até o dia 11 de outubro. Então, ainda conserva esse direito e muito por isso, a gente acredita que não existe risco em ir contra a oferta. Acaba sendo vantajoso muito por isso. Porque se o que a gente está pleiteando indo contra a oferta não for aprovado, ou seja, se a OPA for aprovada, o acionista ainda tem o direito de sair ao mesmo preço da oferta no prazo de três meses após o leilão. Então, Bernardo, quem não se manifesta é praticamente um voto contrário? É isso mesmo? Não exatamente assim. Quem não se manifesta acaba não sendo considerado na contagem. Esses acionistas que não se manifestarem, eles ainda vão precisar solicitar ao escriturador, por exemplo, se desejarem vender as ações após a oferta. Então, acaba não sendo uma venda automática, mas eles também não acabam ficando necessariamente com uma ação ilíquida fora do mercado e sem o novo mercado também. E caso eu queira me manifestar contra, o que eu faço? Para se manifestar contra, você deve contatar a sua corretora. para ela te posicionar no leilão. Então, não é necessário entrar no home broker como nas negociações normais do dia a dia. Você precisa entrar em contato com a sua corretora, fornecer os documentos que eles vão te solicitar e aí o procedimento pode diferir um pouco de corretora para corretora. Então, sugiro, como a gente está muito próximo do prazo, que vocês entrem em contato imediatamente com as corretoras para conseguir fazer isso a tempo, né, Tiago? E o que você acha que vai acontecer no leilão, no grande dia? É, é muito difícil de prever um evento como esse, principalmente quando chega muito perto assim e a gente vê algumas movimentações de players relevantes aumentando a posição na companhia. A gente não sabe exatamente por quê, né, se é para ir a favor ou contra a oferta, talvez pegar esse pequeno prêmio que tem até a data ou votar contra para pressionar por uma oferta maior. Mas, inicialmente, o que eu posso afirmar é que o cenário base, inclusive em linha com o nosso voto inicial, né, que era a favor, a possibilidade antes de a UPA passar era muito grande. Hoje, eu diria que esse cenário já está mais incerto, né? Eu colocaria uns 50-50 para ficar um pouco em cima do muro aqui. Então, muito obrigado, Bernardo. E você que está nos acompanhando até o final, eu consegui um desconto para você aqui na Suno. Por R$1, você vai assinar a Suno Premium por 15 dias, tá bom? Então, você vai ter acesso a todas as nossas análises, inclusive a análise aqui da Energia do Brasil. Temos um relatório completinho a respeito dela, né, não só dela, de várias outras empresas lá dentro da Suno Premium. Por apenas R$1, você vai ter acesso à Suno Premium por 15 dias. Vou botar aqui o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.